Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF, provavelmente você já saiba disso e lembre, aquele jabá, clique em gostei, inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF hoje um vídeo um pouco diferente, você vai ver um pouquinho, alguns lances da nossa cobertura que o canal RTF fez num workshop onde eu realizei na cidade de Blumenau, lá com o professor Alexandre na escola de Krav Maga Extreme Fighting Fitness, na semana passada, então confere aí, dá uma olhadinha o que rolou lá no workshop se você quiser levar esse workshop aí para a sua cidade, para a sua academia, entre em contato com a organização do canal RTF ou nas nossas redes sociais, se você não conhece nossas redes sociais, dá uma olhada na descrição do vídeo ou você pode seguir lá, arroba trindadeoficial com dois F's, beleza galera? Confere aí, por hoje só e até a próxima! Beleza? Beleza! Vamos lá, corrigir, lá? Pode pegar a guarda, deixar a guarda no rosto aqui, ó A linguagem que é quase universal na trocação é o boxe Todas as modalidades têm soco, certo? Nem todas as modalidades têm chute Então, boxe é quase que uma linguagem universal tratando-se de trocação Como é que eu ando para frente? Calma aí, tenta de novo Seguinte Perfeito! Isso aqui parece chato, eu sei é chato Mas você tem que pegar e repetir muito, muito Porque isso vira natural Por que a repetição, você faz tanta repetição? Porque a repetição leva ao movimento automático Eu mantenho sempre um pé no chão O pé tem que estar firme no chão Porque é o que vai dar potência nos meus golpes No momento que eu tirei os dois pés no chão Eu estou flutuando, entendeu? Então não tenho potência, não tenho mais putsch Um Dois Três Aê! Então é o seguinte É o golpe reto, desferido com a mão da perna Que está posicionada à frente Eu sou canhoto, perna direita Então esse aqui é meu jab Isto Quando eu jogo o jab Se eu estou com a minha guarda aqui Eu tenho que subir essa mão aqui Ela sobe junto Ou eu deixo ela sempre Ou eu consigo subir ela junto Tem um pessoal que está dando uma partidinha na motosserra Ou está jogando arco e flecha Joga o jab E puxa a mão do direto para trás Então deixa ela aqui Jab, jab, jab Jab, jab, jab Tá? Então vamos fazer Isso aí É, Wolverine desnutrida ali Wolverine desnutrida Relaxa os ombros, relaxa os ombros O que? Wolverine desnutrida A barbichinha ali Relaxa, relaxa os ombros Passa o pêndulo Vai Para frente, para trás Bem soltinho O avanço é pequeno É um pouquinho para frente Um pouquinho para trás Um pouquinho para frente Um pouquinho para trás Um pouquinho para frente Um pouquinho para trás Fica a posição de luta aqui para mim Ele não vai bater forte É só o alvo Joga o jabzinho aqui Ele vai chegar na minha mão Tocou Bem rápido Quando eu levantei a mão Rápido Um, dois Bem rapidinho Não dá o passo Só joga a mão Eu levantei a mão Eu não vou falar Não vou dizer nada Levantei a mão Jab 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 Bem rapidinho Beleza? Estica bem o braço Só aí Mantenha a distância Quando for para fazer Levanta as duas Olha só Vamos lá Entendeu? Quando eu levantei a outra É as duas Daí levei Um, dois É só essa Só essa Um, dois Daí levanta as duas Tá? Olha Você alinhou os dois calcanhares Aqui Então eu vou cuidar Para esse cara ficar aqui Se eu estou nessa linha Aqui Eu não fico os dois Aqui Eu mantenho aqui A energia está bom Gostei da energia Não precisa bater forte Para pôr energia no treino Você percebeu? Eu posso chegar aqui Bota a mãozinha lá Sem energia Sem força Sem machucar o colega Eu estou botando aqui Só chego lá É só o alvo Para mim A mão dele Então agora eu vou ficar aqui Cuida para não fazer As duas juntas Para cá Para cá Eu alivio o peso De uma e jogo na outra Nesse primeiro momento Só eu vou atacar ele A gente vai estar os dois aqui Passa o pênulo Eu quero atacar ele Eu não vou bater nele Eu vou tocar os ombros dele O que eu quero é tocar o ombro dele Só Com a minha mão direita No caso vocês A mão esquerda Aqui é a mão do jab Então eu estou aqui Alcancei ele Certo? A mesma mão que eu alcanço aqui Alcanço aqui Então eu vou cuidar Para não bater com a mão no rosto Do colega Eu quero chegar lá E o colega vai fazer o que? Joga a mão aqui em mim Eu posso tirar com a minha mão Ou posso sair fora Então eu vou ficar aqui Eu uso isso aqui O momento que eu der o bote Ele tem que tirar Não bota a mão na frente Só tira Só ele tirar aqui junto com o ombro Então eu estou aqui Olha só Ele está aqui Se ele for jogar o jab dele aqui Eu vou fazer isso aqui Isto Olha só Eu jogo sempre para fora o golpe dele Se eu jogar para cá Olha só Olha o jab dele lá Entendeu? Está de encontro Então eu vou tirar ele para fora aqui Porque ele vai ter que cruzar os braços Para poder Senão eu jogo para cá Mas o jab está muito prático para ele Lembrando que é um bote só Avancei Joguei a mão Parei Acertei ou errei Parei Não vou chegar Correr atrás do colega não Joguei lá Acertei ou errei Volta, recomeça Acertei ou errei Para, recomeça Se pegar no ombro Está 10 Porque no bote Isso aqui é proteção Então eu estou aqui Juntei Veio direto Olha só Eu tenho que tirar para cá Então eu estou aqui Ele jogou direto lá Eu não abaixo a mão Só vou dar um tapa na mão de cor Não vai jogar para o lado Porque senão é coisa aqui de longe Tem que jogar reto Como se fosse o direto Então eu estou aqui Está jogando para o lado Joga reto Joga reto Está aqui Isso Então eu estou aqui com ele Beleza? Joga reto Não tenta dar um tapa pelo lado É reto Estou aqui Cotovelo Mão O foco é a cabeça Então Tenho aqui meu punho na cabeça Do meu adversário Meu cotovelo Alinhado com meu punho Se eu bater assim Pegar na testa dele Eu quebro meu punho E não consigo machucar ele Então eu tenho que Dar sustentabilidade para o meu golpe Então Antebraço reto Cotovelo na altura do punho Cruzado Ombro levantado Fecho minha guarda Bonitinho Olha só Um Dois Gira o corpo Vou jogar para a primeira direita Certo? Vem a mão de trás Então eu já começo jogando aqui Olha o meu calcanhar lá Gira o corpo para lá Quando eu estou jogando para a direita O peito vai virar para a esquerda A cabeça vem para frente Um Peito para lá Costas para lá Cabeça para frente Direita e esquerda Um Um, dois Olha só Eu estou no passo pênalti aqui Direita e esquerda Um, dois Esquerda e direita Um, dois O balanço já me jogue Me proporciona isso Direita e esquerda Esquerda e direita Vamos lá Direita e esquerda Direita e esquerda Direita e esquerda Direita e esquerda Esquerda e direita Vai me poder girar o quadril? Aqui é o limite dele, certo? Também me poder girar mais Eu tenho que Escolar o calcanhar Tá? Então foi isso aqui Ó Direita e esquerda E agora é o seguinte Olha só Estou aqui ó Jab direto Cruzado Passo pênalti Jab direto cruzado Passo pênalti Na hora que eu vou jogar os gols Eu paro Jab direto cruzado Jab direto Mão na minha cabeça Cruzado Mão na minha cabeça Dez Nove Oito Estica os braços Jab direto é longo Só o cruzado aqui é curto Agora a gente tá aqui ó Passa o pêndulo Isso aqui é eterno Isso nunca morre Momento que a minha perna morreu Entrega a luta Eu posso cansabrar Oitenta por cento do meu vigor De pacto de mão Ou de movimentação Ou de pujança Vem das pernas No momento que eu cansei a perna Eu posso entregar a luta Principalmente tratando isso de trocação Falando em boxe Embora quem bate é mão Tá? Vem tudo das pernas Projeção, movimento, rotação É tudo perna Então, vamo lá Bora, sem parar É isso aí Vamo puxar perna Vamo subir escadaria Vamo fazer escambau aí Com as pernas É responsável por oitenta por cento Do nosso rendimento Tenho tudo aqui Então agora eu vou jogar Double jab E o direto Double jab Um, dois Direto Mas no double jab Eu jogo Um, dois Direto Volto pro meu lugar Devagarinho Passo o pêndulo Double jab Direto Volto devagarinho Sete Não parece Não parece Mas eu sou um rapaz Muito delicado Com o corteiro Criado em apartamento Só apanhei com a pantufa Da avó Minha mãe pegava assim Tava jogando bonito no tapete O que eu tô fazendo? Pegava a pantufa Com as costas Da pantufa, lógico Com as costas Da pantufa Não é doido também, né? Um Dois Três Agora vocês vão pro fight Tirem os óculos Não saem na porrada Brincadeira Olha só Vocês vão simular um combate Com os fundamentos Que vocês fizeram aqui hoje Jab, direto, cruzado Mas vocês não vão tocar no colega Valendo Não se toquem, tá? Só Golpeia o ar Simula Mas não se toquem Passo o pêndulo É a regra básica Tempo integral Fadigou aí, jefe? Deu uma cansadinha? É Vai espardir Eu digo Quando não é o pé É o tornozelo Quando não é o tornozelo É a panturrilha Quando não é a panturrilha É a coxa Alguma coisa vai doer É a panturrilha E aí Já Vamos lá